Então de volta pra estrada, agora chegando em Curitiba tem que fazer essa revisão aí, trocar os dois eixos, trocar a vareta de freio e trocar a lona de freio. O eixo já tinha que trocar né, mas a vareta de freio e as lonas foi prejuízo por causa daquele cara lá. Que trocou a relação e não apertou direito os negócios, aí é complicado né, quando tu tem uma manutenção pra fazer que é por causa de desgaste, beleza, mas quando é por erro de um terceiro e se fosse numa curva e tivesse embolado aquilo ali que tivesse me travado a roda, podia ter caído e me machucado bem. Pra vocês verem como meu santo foi forte mais uma vez né, tinha todo esse trajeto até ali em Capão Bonito pra estragar a moto e foi estragar bem dentro da cidade. Dois minutos depois de eu ter parado, aparece um cara que conhecia um mecânico que atende no domingo ali na cidade. E daí o mecânico tinha uma peça, bom as peças que eu precisava pra poder continuar a viagem ali de disposição pra trabalho. E aí choveu aqui ó, talvez nesse tempo que eu parei lá pra resolver isso, choveu aqui e eu não me molhei. Só que tem mais novidades de perrengues na moto agora, tô sem nada de elétrica, só a buzina funciona. Aí sem farol, se a polícia ver, já pode multar por eu estar sem farol andando na rodovia. Agora tem que contar com a sorte aí pra que não seja parado e que eu consiga até amanhã ir até a primeira oficina pra dar uma geral nessa elétrica, porque assim tá difícil. Começamos a buscar um lugar pra acampar, porque sem farol não dá pra arriscar muito. Vamos ver no que que dá isso aqui ó. Opa! Tá bem liso. Tá bem liso. Vamos lá. Ali no meio da estrada, debaixo daquele pinheiro até que era uma boa. Mas será que isso aqui vai dar em algum lugar melhor? Acho que vai aqui ó. O problema de acampar no meio da estrada é que dá pra ver que é esse carro que veio aqui, só veio até aqui e voltou. Não seguiu. Então acho que não tem problema acampar lá debaixo daquele negócio. Acho que vai dar boa. Talvez é um carro do pessoal que vem fazer verificação aqui nas torres. Pelo menos lá é protegido de vento e da vista dos outros, se bem que aqui também era. Mas lá parece melhor. Agora é só torcer pra não cair. Esses pneus aqui não são apropriados pra isso. Também amanhã eu pretendo sair daqui tão logo o sal nasça. A moto fica aqui mesmo. E aí eu monto a barraca aqui ó. A estrada tá lá ó. Não vai dar pra ver a barraca de lá se eu montar ali. E o bom é que é o chão fofinho. O chão é as folhas dos pinheiros aqui. Fica bom de dormir. E também não vai criar água por debaixo porque cria uma camada dessas folhas. Aí a água passa por debaixo. Então estamos assim. Já montei fogareiro. Barraca, colchão. A linguiça tá ali, o macarrão tá aqui. Extrato de tomate. E agora vamos tentar fazer mais ó. Parece que tá vindo uma chuva aí. Então acho que eu vou ter que montar a lona tarpa aqui também. Pra poder cozinhar aqui debaixo. Porque cozinhar ali debaixo do avanço não é muito interessante. Vai condensar bastante água lá pra dentro. Mas enquanto não chove, vou tentar cozinhar assim mesmo. Então vamos lá pro almoço de hoje. Pra vocês entenderem a logística do negócio aqui. Vou fazer a linguiça. Primeiro. Depois vou colocar a linguiça nesse potinho. Depois vou cozinhar o macarrão. E depois eu misturo. Porque aqui não tem muitas opções hoje. Só trouxe uma panelinha. Esqueci de trazer uma bucha também. E daí pra lavar essas panelas aqui vai ser meio complicado. Vai ser uma bucha. E não mostrei montando o acampamento hoje. Porque como já teve o perrengue. E daí eu já tava programado de mostrar pra vocês a janta. Que é o almoço. Aí o vídeo ia ficar muito longo. Sei que alguns aí gostam de vídeos longos. Mas a grande maioria não tem tempo. Pra assistir um vídeo muito comprido. Então. Por isso que eu tento manter. Os vídeos do canal. Na faixa de 10, 15 minutos. Quando muito 20. Lá uma vez ou outra. Uma coisinha maior. Talvez esse de hoje. Passe de um pouquinho de 20 minutos. Fica na faixa de 12 minutos. Falando novamente. Para quem não conhece. Essa daqui é a linguiça mista. Defumada. isso para quem é aqui de Santa Catarina Paraná encontra mais fácil, em outros estados é mais difícil mas dá para fazer com a calabresa também calabresa dá para o gasto agora picar esta linguiça para ela ir cozinhando, derretendo a gordura que ela tem bastante gordura que é o que dá o sabor nesse macarrão com linguiça e eu parei mais cedo porque sem farol não tem como tentar ir muito longe e daí também amanhã hoje estou perto aqui de Apiaí vou procurar uma oficina lá para dar uma geral nesse elétrico aí vou mais tranquilo porque se a polícia me para na rodovia eu já tenho problema aí já é apreensão da moto porque se está só a luz desligada eles mandam ligar se está estragada apreende a moto para regularização e aqui não precisa nem de de azeite a própria gordura da linguiça vai soltando pensa que eu estava com saudade disso aqui começou a resfriar já peguei uma resfriada e aí e aí dar umas bombadas para garantir a pressão do negócio aqui pronto frita linguiça olha aí agora é só pegar com cuidado e esparramar no chão esse óleo está quente ah mas tu foi jogar o óleo no chão os eco chato é gordura animal isso aqui os outros animais vão comer então estou tratando os animalzinhos não se descabelem aí por isso não não usei óleo de cozinha, óleo vegetal, nada então fiquem tranquilos tinha a minha proteção aqui para panela mas acabou que nem vai precisar não tem vento pensa na fome que dá esse cheirinho agora é só esperar ferver, mexer um pouco e aí está pronto então está pronto a linguiça vamos ver se não desperdiço o negócio está aqui dois litros de água é o que eu tenho para lavar a louça, fazer a janta, tomar café e beber até amanhã acho que vai dar tem esse no mole gostoso tem esse no mole gostoso e esse aqui é um macarrão tipo caseiro dois desse aqui é suficiente por pessoa acho que não deu dez segundos ainda tem aqui para mais dois almoços e daí não precisa colocar sal no macarrão porque já tem bastante sal na linguiça se não fica tudo muito salgado e aí o coração não agradece pronto está pronto o nosso macarrão agora o processo é o mesmo da linguiça joga fora a água joga fora a água joga fora a água mistura a linguiça mistura a linguiça e aí olha só eu cheguei a salivar quente essa panela parece que foi feita no fogo muito bom e a chuva está vindo com força tem que colocar o tarpe aqui porque amanhã é para amanhã ser chovendo e com o tarpe em cima pelo menos eu consigo desmontar a barraca sem muita água sem muita água sem muita água com um pouco mais de tranquilidade pronto agora estou tranquilo a lona está em cima deixa que chova só tem que colocar alguma coisa para escorar aqui senão vai postar água aqui em cima já não dá mais para ver muita coisa aqui mas lá fora está clara ainda mas acho que por hoje era isso aí não rendeu quase nada por causa dessa enrolação da quebra e depois ficar com a luz ruim se a luz estivesse boa ia tocar até umas 5 e meia por aí mas sim parei e era 4 e 20 mas amanhã tem mais amanhã levantamos daqui com a ideia de chegar em Massaranduba em Santa Catarina vai dar uns uns bons quilômetros acho que uns 450 mais ou menos e ainda tem que fazer essa manutenção na trocar o freio trocar essa o bracinho ali do freio e arrumar a elétrica ainda amanhã acho que eu chego de noite lá mas é isso então se curtiu já deixa aqui like se não é inscrito se inscreva e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí